Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordão, hoje estou me montado no cavalão de vaquejada, no nosso cavalo xerifão e o cavalo é maca, galera, cada dia mais descobrindo algumas artimanhas dele, gostei dos cavalos, cavalão xerife. Seguinte, vamos trabalhar, hoje a gente está aqui na Sitio Sonho Meu, onde a gente tem, aqui onde a gente prepara touros de rodeio, hoje tem novidade para vocês, perguntaram da safra nova? Calma galera, vocês perguntam muito e vocês é muito ansioso, safra nova está aqui, são mais de 10 bezerros na safra nova, que será utilizado para passar robô cowboy. Ô Jean, está aberto lá, ó. Safra nova da Sia de Rodeio Zordã, mais de 10 garrotes safra nova, máquinas de pulo, estão aqui no Rossi, no sítio que a gente vai hoje fechar, isso aqui já é máquina, você ouviu falar no doutor Heraldo? É, tem maquininhas aqui, filho do doutor Heraldo também, a gente tem animais aqui de genética boa. Seguinte, a gente vai hoje fechar a safra nova no corral, porque os machos a gente vai passar robô nesses garrotes aqui, vamos preparar eles. As fêmeas galera, a gente separou as irmãs desse, só cinco, porque foi as que eu mais gostei, que é da genética, é, para poder segurar. Então eu vou lá no outro sítio, vou fechar esse gado primeiro no corral, vou lá no sítio buscar as irmãs desse garrote, para levar para a fazenda Alvorada. São as fêmeas, fêmeas, irmãs dele. Só cinco, porque tem muito vá, muito gado, tem filha de cascalho, muita genética vindo aí, então eu preciso vender um pouco de gado. Porque esse ano a seca vai ser meio que puxada, né, e eu preciso vender um pouco. Bom, olha só eles aí, doutor Heraldo a gente tem aqui, genética do Praga de Sogra, genética do Velho Barreiro, genética do Gatai, genética de Paulo Emira, a gente tem muita genética aqui nesse curral, aqui em casa hoje. Olha só, Hollywood, desprezo, Ragnarok, bom, tem muitas coisas aqui que vocês vão acompanhar. Mas agora a gente vai levar a vaca indo lá para o curral. Boré! 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 Uou! Calabreso, vai! Bora, Calabreso! Calabreso! Uou! Vou trabalhar, aproveitar a mandada, senão a vaca vai embora. Uou! E eles ficam para trás, boa! Uou! A gente vai mandar no curral, fechar todos esses bezerros, que vai ser passado o robô da safra nova, e vamos ver se vai sair boi de rodeio daqui, hein. Certeza que sai, né? Mas a gente precisa testar e treinar antes. Agora, é curral neles, fechar e buscar a senda, assim. Para a gente levar para a fazenda, que eu estou com muito gado, muito gado mesmo. Preciso vender um pouco, que o bicho vai pegar. Boré! Boré! Calabreso, vou! Boré! Oh! Boré! Boré! Uou! Boré! Boré! Oh! Boa! Oh! Olha só! Tudo macho, que beleza! É uma benção ver a safra nova assim, e tem cada um safra nova, família, cada garrote especial, bonito e de qualidade, que vocês vão ver agora. Ó, vocês vão gostar. Vamos ver o que a gente tem aqui? O que será que a gente tem aqui? A gente tem filhos do beijo com trepe. Bastante, filhos do, dos bois antigos, tá aqui. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A gente tem, ó, filhos do beijo com trepe, bastante. Vai ter filhos do Elboi também, com certeza. Ó, filho do, filho também do Sub-Zero, Sub-Zero já foi embora. Ó, filho do Elboi, Sub-Zero, Sub-Zero, tem bastante rajado, filho do, ó que beleza, filho do Hollywood, filho do diferente, aquele preto lá. Eu chamo ele de, que ele parece de mágico, profeta, mas não é filho do profeta não, que lá eu acho que não é. Filho do Dr. Heraldo aqui, ó, esses dois aqui, genética do Dr. Heraldo aqui. Bom, galera, tem muita coisa boa, tudo macho, e a gente vai passar robô neles essa semana. Tô dando uns tratos neles aí, e o bicho vai pegar. Ó, Hollywood, tem também, tem uns, uns, uns arrumados. Vocês acham que vão pular essa boiada? Tem 14 boi aqui, 15, 13 acho que é. 9 com 4, 14, né? Não, 13, 13. Ó, ó, ó os pretos, aqui do Elboi, vai preto aí. Ó, Hollywood, velho falado. Bom, galera, máquina, né? Safra nova tá aí, então se vocês querem boi novo pulando, calma que vai ter. Agora eu vou buscar a senha, as irmãs deles, pro bicho pegar, acompanha. Bom, galera, você viu aí a safra nova, né? Que é os touros novos de rodeio que a gente tá fazendo. Além dessa safra nova, tem a safra muito nova, a safra antiga. Bom, eu nem sei classificar, porque tem bastante boi. Que é aquela safra do giro, tem a safra do Ragnarok. Então tem várias classificações. Que aí a gente vai fazendo boi e dessa seleção vai estar tirando os macas, né? E aí vai fazendo a boiada. A gente pretende fazer uma boiada muito boa para o ano que vem. Eu acho que ela já vai estar completassa, com 14 boi aí, se Deus quiser. E é assim, é difícil, não é fácil fazer boi não, mas com o tempo a gente vai chegando lá. Agora eu vou buscar as fêmeas, irmãs desse aí, que as fêmeas é uma xodózinha que eu gosto. Que eu não vou vender, porque são muito boas de raça. E vamos lá, vamos para o outro pasto, trazer pra cá. E aí eu vou levar pra fazenda Alvorada, deixar elas virarem e criar, virar vaca. Raparei, bora. Galera, já tô aqui no outro pasto, tô levando lá, ó. Cinco bezerrinho a máquina. Ô, Boré! Boré! Corneão! Ô! Poré, ô! Poré, ô! Oi, Pedro! Ô, Pedro! Ô! Ai! Ô! Ô! Poré! Perú! 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 Ô! Poré! É, as irmãs, e elas vão assim, ó, na mandada. Poré! 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 Corneão, vamos! Corneão, poré! Ô! Verra! Galera, nossas bezerras fêmeas são essas aqui, ó. Boa, hein? Já passei robô, sei que é por ladeira, rodadeira. Tem quatro. Na verdade, era cinco, mas uma ficou pra trás. Ô! 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 Essa cinzinha aqui é a máquina. Ô, vamos! Ô! Boa? Não, não! Pra dizer, vamos! Vamos! Vê! Vamos! Ô! Isso! Essa cinzinha puladeira é demais! Essa outra também é muito boa. vamos deixar aqui, bem boa de mexer as vizelas vão levar embora para fazer uma dourada e ficar com a safra nova as duas bem boa, bem ligeira os amantes são boas Pronto, bom, safra nova aí ó, genéticas, bezerrinha, 4, só segurei e 14 machos, vocês vão ver os boi pulando, vão acompanhando, vai dando like. Vamos carregar aqui pra levar pra casa, esses aí vão soltar na fazenda pra deixar engordar e virar vaca. Bom galera, o galo chegou ó, essas aqui são as cenas então, tem muita genética aqui que a gente não sabe. Aqui ó, eu acho que é, lá é filha do, do Elboi, se eu não me engano. Aqui também tem filha, sei lá, do Malafalsa com vaca Nellore, pode ser, Malafalsa dá uns geros encarneirados, sabe. Pode ser que seja Malafalsa. Aqui tem genética do Sub-Zero ó, isso aqui é filha do Sub-Zero, tá vendo. Dá mais vermelhinha assim, amarelinha com branquinha, cruzamento chinco, bem boa. E o mais que manda pra nós aqui né, é os machos, gosto mais. Ó, aquilo ali, eu acho que é diferente. Esse aqui é beijo com trepe. Aquele cinzinha é o Elboi. O outro de lá pode ser Malafalsa, da Cara Branca, o Hollywood também. Aquele preto lá que eu não sei o que é. Aquele pretão lá deu bem comunzão, bem pretão e não lembro de nenhum boi preto. Ah, esse pretão é o filho do boi do homem, do vizinho. Um giro que o vizinho tinha lá. E os outros é cruzamento. Boi comum com vaca nelório. Talvez pulo, talvez não pulo, nem sei o que é. Mas tá aí. Esse aqui, o caracuzinho, é genética. Logo a gente vai ver aí a vaca. A vaca a gente vai levar embora também. Tendo que ter esse servo nada pro leite. O caminhão tá vindo lá ó. E a gente vai agora carregar os bois. O gado, as nuvilhas pra levar pra alvorada. Porque os machos vão ficar aqui, as nuvilhas de genética vão ficar na alvorada. Até ela se formar pra virar mãe. Aí eu fechei. Então tem três aqui. Mais quatro, treze. Quatorze, quinze, seis, dezessete. Dezessete cabeças. Mais dois pra fora, dezoito e dezenove. Quase vinte, hein. Bom, acompanha a família. Vamos trabalhar, o bicho vai pegar. Vamos lá, vamos lá. Carregar as nuzinhas. Não, aqui é genética, hein. Copim. Hã? Não, não precisa não. Foi feito já, né. Você sabe qual que é a rodadeira aqui? A branca, a branca do meio e a cinzinha. Já ela experimentou, galera. A branca e a cinzinha, a rodadeira pura. Ela vai acasalar ela com o boibão depois. E se marcar, nós apocou é o boizinho, hein, Jean? Não, não, tem então. Bom, elas estão bem boas. A cinzinha e a branca do meio. Experimentamos, rodou na boca. As outras tudo coiceira, louca. Boa também. Elas vão na frente, copim. Ah, é, né. Vai, né, boa, né? Essa saúde aí. Marcar já enxerto, colocar com os boizinhos. Quatro no gatinho dessa de genética, hein? Rodadeira. Tem, tem, hein. Com o boizinho rodador, hein? Já pensou o tanto que nós trabalhamos pra ter, hein? Tá. Bora. Bora. Por que ele ficou errado, hein? Vamos. Paz e boa, hein? Com força elas, hein? Bora, bora. Isso aí parece que já tem enxerta, né? Bora. Desarrumado. Boa, boa. Boa. Cimeão, vamos. Cimeão, vamos. Galera, foca nas suas fêmeas, tá? Se quer fazer qualidade, foca nas fêmeas. O boi é fácil. Você compra um boi, você coloca em 30 vacas. Você arruma em qualquer lugar. Agora, fêmea que você tem que focar em qualidade. Se você focar em fêmea, você vai ter um produto bom lá na frente, né, Jean? Ah, tem que focar nas fêmeas, né? Boi é fácil. Boi, você põe um boi bom, dá. Agora, eu quero ver ter fêmea. Foi, você compra em qualquer lugar. Agora, se você comprar 100 fêmeas boas aí, é difícil. Pronto. Aqui, ó. Aqui é o doutor Heraldo na aveia. Já viu falar, cupim? Já. Aqui é genética. Genética de um boizão dele. Brabo. Poré. Oi. Cupim, ele é brabinho, viu? Oi. Uh, os dois. Oi. Vontade de soltar com as novias, já deixar se enxertar. Se enxertasse. Caminhão, vamos? Caminhão, vamos? Caminhão, vamos? Uou, genética. Tem genética de tudo quanto é raça agora, né? Tem, Jean. Tem bastante aqui ainda, hein? Galera, e assim vai. Tudo misturado, hein? Doutor Heraldo, Gatais, Paulo Emílio, Zordan, Danilin Pbier, Danilin dos Canches. Bom, muita coisa, inseminação também. Mas beleza. Se você gostou, comenta, deixa o like. Safra Nova tá ali. Vocês vão ver ele pular no robô. Vocês vão gostar. Gostar porque tem coisa boa. Beleza? Ó, vamos ficando por aqui. Muito like, muito vídeo. E comenta qual que é o biseu que você mais gostou dessa boiada. Vai soltar os biseus, Jean? Vou soltar. Qual que é os biseus que vocês mais gostaram dessa boiadinha aqui? Se é o preto, é o branco, é o vermelho? É o araçá? É o boi, é o praga de sogra? A boiada aqui é pesada, hein? Aí vocês comentam que essa é a safra nova das fias Zordan. Galera, vamos ficando por aqui. Muito like, muito vídeo. Se você gostou, comenta. E até o próximo vídeo. Ó, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Para os conteúdos chegarem para você, se você gosta. Até o próximo vídeo. Família, like, like, like. Muito like. Valeu. Se inscreve, hein? Tchau, tchau.